Fale Chega Deixe de bobagem, meu bem E não fique mais tão longe assim Não maltrate o amor que é todo seu Venha Pois eu quero você pra mim Toda hora Vem viver a paixão Mais linda que você já viveu Faz isso não, amor Faz isso não, meu bem Por uma simples briga Não vamos deixar tudo morrer, morrer Faz isso não, amor Faz isso não, meu bem Nosso amor já existia Antes da gente nascer Fale Fale Diga o que você quiser Que não vai sentir mais nada por mim Que o nosso amor acabou Morreu Olha Olha Eu conheço você por dentro e por fora Vai temer e chorar Quando o seu olhar cruzar O meu Chega Chega Deixe de bobagem, meu bem E não fique mais tão longe assim Não maltrate o amor que é todo seu Venha 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 Pois eu quero você pra mim Toda hora Vem viver a paixão Mais linda que você já viveu Faz isso não, amor Faz isso não, meu bem E por uma simples briga Não vamos deixar tudo morrer, morrer Faz isso não, amor Faz isso não, meu bem Nosso amor já existia Antes da gente nascer Faz isso não, amor Faz isso não, meu bem Por uma simples briga Não vamos deixar tudo morrer, morrer Faz isso não, amor Faz isso não, meu bem Faz isso não, amor